Sabe quem está onde tudo aconteceu, mesmo debaixo de chuva? Um dos melhores repórteres investigativos do Brasil. Me dá ele na tela, o meu querido Arthur Garcia, nesse exato momento pedindo passagem. Arthur Garcia, a notícia é sua manhã chuvosa. Conte tudo, não me esconda nada. Como é que tudo isso aconteceu, Garcia? Conta pro povo, irmão. É isso mesmo, Ferraz. Muito bom dia a você novamente. Eu me encontro sim aqui na região da Praia Grande, em Varzé Grande. E eu retorno aqui, após a reportagem do Itamir, de ontem à noite, pra mostrar um pouco desse local nesse horário. Porém, muito chuvoso. Mas é uma forma pra entender um pouco a dinâmica desse crime que aconteceu ontem aqui. Mas antes, quero mostrar pra você que esse local hoje existe essa ponte de concreto. E essa ponte, ela foi realizada, essa construção, recentemente. Porque antes, há pouco mais de quatro anos, era aquela ponte que tinha ali uma parte de madeira. E olha só a situação dela. Essa ponte, pra você ter uma noção, ela sempre foi queimada. Os criminosos colocavam fogo nessa ponte pra dificultar o acesso da guarnição da polícia quando chegasse nesse ponto. Porque era muito comum esses criminosos realizarem o crime na região central de Cuiabá, ao Varzé Grande, e depois eles virem pra esse ponto. E aí, queimando a ponte, dificultaria pra essa equipe. Maico, por gentileza, fica nesse ponto. Eu quero mostrar agora como é que foi, segundo a perícia e a própria Polícia Judiciária Civil, disso e da dinâmica ontem desse crime. E também como eles estão tratando de uma bala perdida. A informação é de que nesse local, ontem à noite, por volta das 21 horas, tinham algumas pessoas reunidas. E houve o disparo da arma de fogo naquela direção. Lá está exatamente o bar, onde a vítima foi alvejada com apenas o único disparo que atingiu o olho. Desse ponto até lá, dá pouco mais de 50 metros. E tem um outro detalhe, segundo informações, foram mais de 7 tiros disparados. Não se sabe se aqui nesse ponto tinham os criminosos que estavam esperando passar alguém pra fazer a abordagem, fazer o roubo, o assalto de um veículo ou de algo, porque existe também garimpos nessa região à frente, não sabia se eles estavam esperando alguém. Mas nesse ponto ainda, a equipe da Politec, a equipe da Polícia Civil, em Perícia, ontem à noite, localizaram 7 cartuchos, ou seja, 7 cápsulas de munição proveniente do disparo que tirou a vida desse homem. Eu vou chegar agora até o bar, onde estava sentado esse homem. E na hora que eu chegar ali, eu vou te contar, Ferraz, como é que foi a dinâmica e quem é a vítima. Até porque conversando aqui com o dono do bar, ele me relatou que a vítima é conhecida dele, ele sempre vem aqui, ele vem comprar ovo caipira e também vem fazer uma prática que ele considerava muito saudável pra ele, que era jogar sinuca. Vem comigo, eu vou atravessar aqui, atravessa com cuidado aí, Maico. Olha só, segura aqui, Maico. Passa devagar. Isso. Vem comigo aqui, olha só. A chuva está atrapalhando um pouco, Ferraz, mas vamos passar aqui com dificuldade nesse ponto aqui, ó. Vem comigo, Maico. Antes de mostrar esse local, eu quero mostrar esse outro ponto aqui, ó. Aqui foi onde a equipe esteve ontem e mostrou também, registrou, onde atingiu um disparo dessa arma de fogo. Olha só. Nesse ponto aqui não é onde está esse buraco maior, tá? Nesse aqui, ó, foi onde a equipe da perícia acabou identificando que foi um disparo que acabou atingindo. Ou seja, desse ponto até lá, quase 40 metros. Daqui até o local onde o seu Eurídios, como é conhecido, estava junto com o dono do bar, dá 50 metros. Exatamente nesse local. Olha só. Essa aqui é exatamente o taco que ele estava jogando a sinuca ontem. A vítima, ele estava nesse ponto. Ali estava o seu Bojé, que é o proprietário do bar, ele estava naquela posição. E eles já estavam jogando sinuca já há algum momento. Quando eles acabaram ouvindo o disparo, foi o momento em que a vítima acabou virando e foi atingindo no olho. Nesse local foi onde a vítima caiu. O seu Bojé, o proprietário, acabou entrando, correndo, foi lá para o fundo da residência dele, assustado com toda a situação. Quando ele ouve que os criminosos, o disparo, tinha cessado, ele sai daqui e começa a chamar pelo seu Eurídios. Eurídios, Eurídios, ele não acha. Ele dá a volta e ele encontra a vítima caída aqui com muito sangue no rosto. Uma informação importante também que a polícia já tem é de que as pessoas que estavam nessa região, parece que eles acabaram sentindo a região central de Varzegrande com uma caminhonete e um outro veículo que não foi identificado. Um outro detalhe, Ferraz, a vítima tinha sempre o hábito de vir aqui, nesse bar do seu Bojé, no máximo na terça ou sexta-feira. E ontem, quinta-feira, não era dia dele vir. E ele veio. E infelizmente, ele não sabia que ele estava vindo, infelizmente, jogar a sua última sinuca. Aqui na sinuca, ainda observa, tem marca de sangue da vítima no taco que ele estava jogando ontem com o dono do bar. Ferraz, a equipe da Polícia Civil está investigando. Creio que o doutor Marcel está no caso e temos certeza que, em questão de tempo, ele vai elucidar esse caso. É com você, Ferraz. É, meu querido Arthur Garcia. Eu sei que a Polícia Judiciária Civil vai trazer as respostas que a família do Eurides, os amigos e todos nós estamos precisando como sociedade, hein? Barbaridade.